E aí galera, agora já chegando nesse vídeo que eu tô dizendo este game aqui pra vocês Senhorizada, Battlefield 4, mano, dessa vez vamos que vamos em mais um videozinho aqui insano Eu já quero pedir desculpas pra vocês se vocês sentirem alguma diferença no áudio Eu tô gravando no quarto da minha mãe por motivos de bagunça no meu quarto Eu tô dando umas modificadas, como eu disse vai vir novidades em novembro, né cara Então se preparem, né cara, se preparem em novembro vai ser um mês que eu vou apresentar muitas coisas pra vocês Mas enfim, gurizada, estamos aqui no mapa Dragon Veil, eu queria estar trazendo pra vocês como mais ou menos ele tá ficando Pra quem não sabe o que é o Dragon Veil, ele é um mapa clássico aí, né Ele faz parte do projeto Mapas Clássicos do Battlefield, né, é um mapa, digamos que remasterizado, tá É um mapa que a gente já tinha, né, disponível no Battlefield 3 ou 2, se eu não me engano, não me lembro Mas ele é um mapa lindão demais Eu queria estar mais ou menos mostrando como ele tá, né Vocês devem estar percebendo algumas imagens de fundo São algumas imagens que eu tirei de alguns canais, tá, do YouTube Que já fizeram vídeos mostrando, tá, eu nunca fiz um vídeo mostrando assim imagens dele pra vocês E eu queria estar trazendo isso, cara, queria estar trazendo isso pra vocês Pra mostrar realmente como ele tá lindo demais Ele tem até uma semelhança muito grande com o Farquay, né cara Se vocês olharem, é bem parecido com o Farquay, lembra alguma coisa de Farquay, tá Ele é um mapa muito bonito Ele tá muito bacana, parece, pra jogar de infantaria Pelo menos foi o que eu ouvi o pessoal dizendo Que tá muito bacana pra jogar, né, de infantaria e de veículos terrestres Ou também em veículos em geral Tá muito bacana a questão, né, da diversidade, né, de lugares que você encontra nele Porque ele é um mapa gigante, ele é um mapa muito grande Então você encontra muitas coisas nele, tá Você pode ir pra vários lugares nele Tem vários lugares, uns mais lindos que o outro, né Imagina você tá batalhando lá, né Tiro atrás de tiro, bala atrás de bala, bomba atrás de bomba, né Nesse mapa insano Pra quem tem alguma dúvida, esse mapa, ele faz parte aí Como eu já disse, do projeto Mapas Clássicos Ele vai vir pra todo mundo, né Pra todas as plataformas E sem precisar de DLC, né Como foi no Summer Patch, na DLC Night Operations Que a gente recebeu o Zevo de Noturno, né Cara, a gente vai receber no projeto dos mapas clássicos A gente vai receber o Dragon Vader Por enquanto, depois, a DICE já tá prevendo outros mapas que irão ser remasterizados Então, em geral, a galera que não tem prêmio vai receber bastante mapas Tá, a gente já recebeu o Zevo de Noturno Vamos receber o Dragon Vader Vão receber mais mapas noturnos também Vai ter o mapa da comunidade Que é o próprio mapa, que a própria comunidade do BF4 Tá fazendo, né Tá ajudando a DICE a montar Então, cara, tá muito bacana Tá vindo muito conteúdo novo, né E eu queria tá mostrando justamente o Dragon Vader pra vocês Que faz parte aí, né Dos projetos mapas clássicos E é um mapa que vai vir gratuitamente para todos Mesmo você não sendo prêmio Até pro pessoal que não é prêmio Ele vai estar disponível Então, todo mundo vai ter acesso Vai poder jogar Até o pessoal da velha geração, né Xbox 360 e PS3 Então, fiquem tranquilos Curizada, esse é o videozinho mais rápido Eu só queria mostrar pra vocês Vocês podem conferir nas imagens Tá, cara, é muito fantástico É muito lindo Tá lindo demais E, curiosidade, se vocês gostaram do mapa Eu quero que vocês Deixem aqui a opinião embaixo Nos comentários O que vocês acharam Que vocês curtiram Pontos positivos Pontos negativos Que vocês acham que pode atrapalhar Que pode ajudar na gameplay Escrevam tudo aí embaixo Se vocês gostaram Deixem um like favorito E um comentário Pra ajudar a divulgação do canal Se inscrevam no canal também Pra dar apoio no meu nome já Compartilhem esse vídeo Manda nas redes sociais Facebook, Twitter É nóis Muito obrigado por tudo a todos Valeu, curiosidade Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho